Se você está procurando a sequência ideal para estudar a Química desde o absoluto zero, pode parar de procurar. Você já encontrou. Eu sou o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e esse é o Química do Monstro. Fala, galera! Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês, e hoje nós vamos ver qual é a sequência adequada, pelo menos dentro do que eu julgo como sequência adequada para você estudar toda a Química do absoluto zero. Um chão sem nada, zerado de Química. Ou já passei por alguma vez em Química na minha vida, já estudei Química alguma vez, mas estou traumatizado, estou bolado, e quero acabar com esse trauma. Vem! Vem comigo, que é sucesso. Eu tenho certeza de que esse vídeo vai te ajudar muito. Então, galera, eu primeiro vou dividir esse bloco da Química em quatro partes, quatro frentes da Química, digamos assim. A Química geral, a inorgânica, a fisicoquímica e a Química orgânica. A ordem que eu julgo ser a ordem mais bacana para você ver é a seguinte. Primeiro você constrói toda uma base sólida na Química geral, nos conceitos básicos, atomística, vai aprender toda a parte relativa aos modelos atômicos, as interações átomo-átomo, molécula- molécula, enfim. Vai construir toda essa base na Química geral. Estequiometria, beleza. Fechou a Química geral, você vai para a Química inorgânica. E aí na inorg, você constrói toda a base de número de oxidação que vai sair carregando simplesmente tudo. Aí você vai ver funções inorgânicas, vai construir a base bacana na Química inorgânica, e aí da Química inorgânica, filho, você decola. Tanto faz se você for primeiro para fiski ou para orgânica. O que eu acho melhor? Eu acho melhor você ir primeiro para Físico-Química, e depois, por último, para aquele respirão, você ir para a Química orgânica. Ah, mostrão, beleza. Então é essa a ordem que eu tenho que fazer? É Química geral, Química inorgânica, Físico-Química e Orgânica. Então valeu, galera. Até o próximo vídeo. Ah, claro que não, né? Você acha realmente que o mostrão ia deixar só isso aqui para você? Então, essas são as quatro frentes. Agora eu vou te falar qual seria a ordem mais bacana para você ver cada uma dessas quatro frentes aqui. Então, no próximo quadro, a gente já começa com Química geral. Mas primeiro, você tira o seu print, né? É óbvio. Vai lá, printa aí. E aí, printou? Beleza. Então, no próximo quadro, vamos começar falando de Química geral. Partiu? Começando nossa análise aqui já pela primeira frente Química geral. Vem. Galera, o lance é o seguinte. Primeiro, já vai começar diretão na introdução à Química, que é onde você vai ver todos os termos fundamentais. Átomo, íon, próton, elétron, nêutron. O que é uma equação química, coeficiente tequiométrico, índice. Todos os conteúdos, rápido em papoom. Toda a base, na verdade, todos os termos fundamentais para você dar o gás em todo esse conteúdo aqui. Introdução à Química. Depois, aspectos macroscópicos, as propriedades visíveis da matéria. Propriedades organolépticas, cor, densidade, é... Você vai ter massa, volume, extensão, compressibilidade. Todas as características mais macro da molécula. Porque são aspectos macroscópicos, né? Mas, enfim. Fechou os aspectos macroscópicos, a gente já tem uma visão mais ou menos bacana ali. A gente vai mergulhar no fantástico mundo dos átomos. Aí, filha aí, que o negócio começa a tomar proporções aqui. Atômicas, literalmente. Vai, vai, vai. Oi, olha só, olha só, vai. Oi. Então vai pra parte da... Vai, vai pra cá, olha só. Pior imitação de Silvio Santos do Brasil. Vai, vai. Oi. Ah, ai, ok. Então, deixa eu até respirar aqui. Uh, moleque, que é isso. Vamos lá. Atomística. Mergulhou no mundo dos átomos. Na atomística, galera, a gente vai ver toda aquela parte relativa número de massa, número de prótons, número de nêutrons, de elétrons e também a evolução dos modelos atômicos. Sim, evolução, porque eu vou de um modelo mais simples pra um modelo mais elaborado, um modelo mais... Mas são modelos. São modelos que funcionam. O modelo, ele se adequa a uma determinada situação e nos ajuda a explicar uma determinada situação de forma mais didática. Então, fechou a atomística? Vai pra aquela parte da configuração eletrônica. Eu sei que você lembra o S2, 2S2, 2P6. É, você lembra da distribuição eletrônica. Depois da configuração eletrônica, a gente vai ver a regra ou teoria do octeto. Beleza? Viu a teoria do octeto? Você já mergulha diretão na fantástica tabela periódica. Aquela tabela proposta por Dmitry Mideleev. Coisa linda, coisa fina, maravilhosa. Viu tabela? Você vai ver também as propriedades periódicas. Raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Ficou brabo? Ficou pesadão? Ficou garotona ou garotão? Aí, em tabela e propriedades periódicas, você já sabe usar legal a tabela periódica? Aí você vai fechar o estudo do átomo e vai partir para o estudo de como um átomo interage com o outro. E a gente vai para as ligações químicas. Aí, o show de bola, delicinha. Vai estudar ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. E o mais importante é você ter na cabeça o quê? Dessas ligações, as seguintes perguntas. Primeiro, quando elas ocorrem? Como elas ocorrem? Quais são as principais características? Como ocorrem? Quando ocorrem? E quais são as principais características? É, são só três. Eu falei que eram quatro perguntas, mas são três mesmo. Então, você tem que saber. Quando essas ligações ocorrem? Como elas ocorrem? E quais são as suas principais características? O que caracteriza um composto metálico? O que caracteriza um composto iônico? E o que caracteriza um composto covalente? Show? Depois, viu a interação átomo-átomo? Golaço, você vai para a interação... Não, para a interação não. Você vai para a forma. Nós não chegamos lá, está adiantando aqui. Depois da interação entre átomos, você vai para como esses átomos vão se combinar e se organizar no espaço. Então, você vai estudar a molécula. Então, estudou a interação entre o átomo e o outro. Depois vai estudar a molécula. Olha só como está a nossa progressão aqui. Geometria molecular, que é a forma com que as moléculas se apresentam no espaço. A organização espacial dessas moléculas podem ser lineares, trigonais planas, tetraédricas, piramidais, enfim. Vai ver o arranjo espacial das moléculas. Depois, estudou a molécula? Vai estudar como é que uma molécula interage com outra. Vai estudar as forças intermoleculares. Olha que linda a nossa progressão. A gente estudou o átomo, beleza? Fechei todo o estudo do átomo. Do átomo, sozinho, eu vou estudar como é que um átomo interage com o outro. Ligações químicas. Logo depois, eu vou estudar a molécula. A molécula em si, o desenho, a combinação dos átomos formando a molécula e como é que elas vão se organizar espacialmente falando. Depois, estudou a molécula? Você vai ver como é que uma molécula interage com a outra. Olha que lindo. Átomo, 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 molécula, molécula, molécula. Lindo demais. Fechou a força intermolecular? Você vai para a separação e mistura muito mais forte, com muito mais base. Vai entender o que é uma destilação, por que a diferença de ponto de ebulição é tão importante. Tudo com base no quê? Nas forças intermoleculares. Tranquilo? Fechou a separação e mistura, a radioatividade. Vai mostrar uma radioatividade, não é fiski? Galera, o ideal seria ver a radioatividade na fiski. Mas com toda essa base que você já tem aqui, bora matar a radioatividade logo. Por quê? Para a radioatividade do ensino médio, a gente só precisa de meia-vida, certo? E das reações nucleares, fissão e fusão nucleares. Emissões fundamentais, alfa, beta, gama, nêutron. Enfim, você só precisa disso para a radioatividade de nível médio. Então, golaço, com o conteúdo que você tem aqui, você consegue matar tranquilamente a radioatividade. Fechou a rádio? Aí, filho, que negócio começa a ficar mais bonito ainda. Grandezas químicas. Vai ver, massa atômica, massa molar, massa molecular e o conceito de mol. Fechou essa parte? Vai para fórmulas químicas. Fórmula mínima, composição percentual ou centesimal, fórmula molecular. Fechou fórmula química? Aí, filho. Aí é só chinelada. É só chinelada agora. Chama. Então, depois sim, eu estou gravando chinelo. Respeita. Entraram na Olimpíada de chinelo? Por que eu não posso gravar chinelo? Vamos embora. Então, fórmulas químicas, galera, fechou? Vai para a lei esponderada. Depois de leis ponderais, aí, filho. Leis ponderais a gente vai ver. Lei de Lavoisier, conservação da massa, Dalton e Proust. Beleza? As leis das proporções múltiplas e as proporções fixas. Viu essas leis ponderais? A aplicação direta, a conservação na massa, é. Na massa dos reagentes, num sistema fechado, vai ser igual à massa dos produtos. Enfim, todas essas leis que você vai ver aqui vão ter como consequência o cálculo estequiométrico. E lá na estequiometria é onde você vai ver a estequiometria simples, com rendimento, com pureza, gás dentro da SNTP, fora da SNTP e reagente em excesso, mas reagente limitante. Na estequiometria, você vai usar a aplicação direta das leis ponderais na resolução de problemas. E é aqui que muita gente tem muita dificuldade. Mas, cola com monstros que eu tenho certeza de que a gente, juntos, fazendo bastante exercício e vendo a teoria por aqui, eu tenho certeza de que você vai conseguir ir muito bem nessa parte. Beleza? Então, primeira parte, química geral, já foi. É claro que eu vou deixar você tirar seu print, né? E aí você deve estar se perguntando, poxa, monstrão, mas onde será que eu tenho essa sequência aí de conteúdos? Onde eu vou achar tudo isso? Ah, meu filho, mas calma, que se você ficar até o final do vídeo, dá aquele likezinho maroto, aquela curtidinha maneira, ativa o sininho aí. E, ficando até o final do vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu vou te dar todo o caminho das pedras aqui, para você achar todo esse conteúdo exatamente nessa ordem. Bora para a próxima frente? Química inorgânica, partiu. Bebe água, não esquece não, hein? Bebe aí. Saúde! Segundo bloco, e um dos blocos que mais gera polêmica, que mais gera dificuldade, comenta aqui no vídeo. Você tem dificuldade, né? Ico vira ato, e hídrico vira eto. Você tem dificuldade? Comenta aqui nesse vídeo para mim, quero saber se você tem. Galera, química inorgânica, para começar, com o destaque máximo, aqui na frente já de cara, com o destacão brabo, NOX, número de oxidação. Por quê? Galera, química inorgânica, funções inorgânicas, sem NOX é loucura, é simplesmente desesperador. Então, o grande lance é a gente já começar com NOX, número de oxidação. Número de oxidação é a carga que cada elemento vai assumir ao realizar uma ligação química ou não, né? Pode ser até uma substância simples, mas enfim, a carga que os elementos assumem. E esse lance do NOX você usa tanto para cá, para as funções inorgânicas, quanto para fisicoquímica, na hora de determinar a nomenclatura de um sal, uma solução, na hora de você fazer uma oxiredução, ver quem oxidou, quem reduziu, na pilha, para saber quem vai ser o cátodo, quem vai ser o ânodo, para tudo isso, você precisa de NOX, beleza? Então, a carga que os elementos químicos assumem ao realizar a ligação. Tem aula disso aqui no canal, é aula de NOX aqui do canal, é fenômeno. Mas vamos lá. Então, ó, ácidos, bases, sais e óxidos. Não é por nada não, cara, mas a playlist de química inorgânica que tem aqui no canal é simplesmente insana, insana. Eu a garanto, tchau. Então, vamos. Continuando. Ácidos, bases, sais e óxidos. Pronto, acabou a química inorgânica. Não é assim, né? Vamos lá, devagar. Galera, ácidos, bases, sais e óxidos. Funções inorgânicas. Mas é importante ressaltar aqui que dentro das funções inorgânicas, a gente tem que ter domínio desses três tópicos aqui. Identificar uma função inorgânica. O que é um ácido? O que é uma base? O que é um sal? O que é um óxido? A nomenclatura, porque eu chamo HCl de ácido clorídrico, H2SO4 de sulfúrico e H2SO3 de ácido sulfuroso. Então, nomenclatura, é saber dar nome. E nomenclatura tem tudo a ver com NOX. Tudo, tudo, tudo. Você vai ver. Tem tudo a ver com NOX. E por último, propriedades. Quais são as propriedades dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos? Quais são as reações que esses compostos sofrem? E você acaba estudando junto reações inorgânicas, beleza? Vou até colocar como um sexto tópico aqui, ó. Sexto tópico, reações inorgânicas. Classificação das reações, simples troca, dupla troca, enfim. Reações inorgânicas. Se uma reação é ou não espontânea, então tá vindo. Mas já acabou. É, rapaz, química inorgânica é assim. Vai pro que eu vou te agora, filho. Tira seu pretinho aí primeiro, vai lá. Já foi, não acredito? Sim, já foi. Fechou a química inorgânica? Química inorgânica é rapidinho. Pouquíssimo tempo você mata. Agora, a próxima parte, pra mim, é a parte mais cascuda da química. E, particularmente, a que eu mais gosto. Que é a parte da fisicoquímica. Então, no próximo take, vamos de fisicoquímica. Qual será a ordem que a gente vai estudar a fisicoquímica? Partiu. Fisicoquímica, pra mim, é a parte mais casca grossa da química. Vem. Galera, fisicoquímica pode começar tanto por termoquímica quanto por soluções, tá? Você pode encontrar os dois aí na pista. Eu prefiro começar por termoquímica porque lá em soluções a gente vai ter soluções com soluto endotérmico, soluto exotérmico, enfim. Então é legal você ter uma base de termoquímica legal antes de ir pra soluções, beleza? Então, termoquímica você vai ver. Entalpia de formação, entalpia de ligação, análise gráfica e lei de réis. Tranquilinho. Técnicas pra cálculo de ΔH, além de classificar os fenômenos como endo e exotérmicos. Tranquilo. É uma das partes que eu mais gosto de fisicoquímica. Depois, soluções. Cara, soluções merecem um destaque todo especial. Por quê? Soluções, pra mim, é o conteúdo mais extenso junto com o equilíbrio químico dentro da fisicoquímica. Mas soluções é o que mais cai disparado. Então, soluções, galera. É o seguinte. Coeficiente e curva de solubilidade, classificar a solução como saturada, insaturada, partezinha básica, você classificar uma solução como saturada, insaturada, parte inicial, depois unidade de concentração, molaridade, concentração comum, concentração percentual, parte por milhão, parte por bilhão, parte por trilhão, enfim. As unidades de concentração. Depois, operações com soluções. A gente vai pra diluição e mistura. Mistura com reação, mistura sem reação. É conteúdo pra caramba, é muita coisa pra gente ver, beleza? Importante pra caramba. Então, fechado o conteúdo de soluções, a gente vai pra propriedades coligativas ou efeitos coligativos, que são os efeitos, as alterações, na verdade, propriedades ou efeitos coligativos, são alterações nas propriedades de um líquido puro, quando você adiciona a ele um soluto não volátil, beleza? Estudou os efeitos ou propriedades coligativas, mas vai pra gases. Só que gases, eu faço uma pequena observação aqui também, galera. Agora, gases, se você já viu gases em física, parte direto pro próximo tópico. Ah, vou ver gases em física, vou ver gases em química. Não tem necessidade, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver difusão e efusão, transformação isocórica, isobárica, enfim. Você vai ver as mesmas, vai ver transformações gasosas, difusão e efusão, equação de claperron, enfim. Não tem necessidade de você ver a mesma coisa duas vezes, a não ser que você queira revisar. Beleza, já viu gases em física? Passa batido. Ainda não viu? Vem química, pá, e depois parte lá pra física. Já passa batido. Enfim, se você puder ver os dois, legal. Se estiver querendo ganhar tempo, veja em uma das disciplinas só e avança. Tranquilo? Vamos lá. Depois, reações de redox. Aí começou a parte de oxirredução. Agente oxidante, agente redutor. Logo depois do que é uma reação de oxidação, redução, a gente vai pro balanceamento de equações redox. Como assim? Não é só o balanceamento por tentativas que a gente tem. Às vezes temos equações em que só pelo balanceamento por tentativas, a gente não consegue balancear. E aí a gente precisa do balanceamento por oxirredução. A gente considera os elétrons que estão sendo ganhos e que estão sendo cedidos ao longo de uma reação de oxirredução. Beleza? Depois, aí vai a aplicação das reações de redox, do balanceamento, nem tanto do balanceamento redox, mas mais da oxirredução. A parte de eletroquímica, que é a parte de pilha, que é quando você tem uma reação química espontânea, gerando corrente elétrica. E a eletrólise, que é quando você aplica uma corrente elétrica e gera uma reação química com aplicação nessa corrente elétrica. Beleza? Pilha. Reação química espontânea gerando corrente elétrica. Eletrólise. Você aplica a corrente elétrica para gerar reação. Se não aplicar corrente, não tem reação. Tranquilo? Beleza? Depois, eletrólise. Vai ver a eletrólise ígnea, a eletrólise aquosa, que é a parte qualitativa. Depois, vai ver a eletrólise na parte quantitativa. Aquele lance de Q igual a I vezes delta T. É a parte que mistura um pouquinho mais estequiometria com a eletroquímica. Bem bacana. Eu gosto muito. Depois, cinética química. Fatores que alteram a velocidade das reações, teoria das colisões e velocidade média. Fechou a cinética química? Você vai partir para equilíbrio químico. Por quê? Depois de cinética química, quando você vê velocidade média e lei de ação das massas, quando você vê a parte de expressão da lei da velocidade, é o que vai gerar para a gente a expressão da constante de equilíbrio. O equilíbrio químico, uma reação em equilíbrio, é quando você tem uma reação em que ela acontece na mesma velocidade, você tem aqui os reagentes se convertendo em produtos. Beleza? Mas, ao mesmo tempo que os reagentes se convertem em produtos, os produtos se convertem em reagentes. Então, tem sentido 1 e sentido 2. Então, quando a velocidade dessas reações 1 e 2 se igualam, você tem um sistema em equilíbrio. Seja ele em equilíbrio molecular ou em equilíbrio iônico. E aí, quando eu vejo equilíbrio químico, eu estou falando de equilíbrio molecular. A gente vai ver as constantes Kc, que é em função das concentrações, e Kp, que é em função das pressões parciais, para gases. Beleza? Depois, a gente vê princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento, famoso deslocamento de equilíbrio. E, na sequência, pum, já parte para equilíbrio iônico. Aí, irmão, equilíbrio iônico é só tapão, irmão. É só paulada. Equilíbrio iônico, a gente vê toda a parte relativa a Ka, Kb, grau de ionização, KPS também, se você vai fazer ENEM, não precisa, nunca caiu questão de KPS no ENEM, tá tranquilo? Mas, se vai fazer Unicamp, FUVEST, ou aí está treinando para a prova do seu colégio, é bom você ver constante do produto de solubilidade também. Para mim, é a parte mais cascuda do equilíbrio iônico junto com a solução tampão. Vamos lá, daqui a pouco eu chego lá. Então, vai ver PH, POH, PKA, PKB, enfim, toda essa parte é equilíbrio iônico. Depois, solução tampão. Fechou a solução tampão, que são aquelas soluções resistentes, a adição de ácido, a adição de base, são soluções que têm baixas variações de pH, mesmo adicionando ácido forte ou base forte na solução, você vai para hidrólise salina, a parte bacana demais também da fisicoquímica. Fechamos fisicoquímica, é bastante conteúdo, é conteúdo denso, beleza? Fechamos aqui fisicoquímica e agora nós vamos para o último bloco, que é o bloco da química orgânica. Mas primeiro, é claro, você vai tirar seu print. Mete bronca aí. E aí, printou? Beleza, quarta e última frente. Bora para a química orgânica. Partiu. E para fechar, golada na água. Eita, se hidrata aí, hein? E bora para a química orgânica, vem. Galera, primeiro, propriedade do carbono. Carbono é tetravalente. Tetra, vai tetra. É tetravalente, faz quatro ligações. Enfim, as quatro, a forma cadeia, as quatro propriedades do carbono e as hibridações, SP, SP2 e SP3. Tipos de fórmulas. Quais são os tipos que a gente tem? Fórmula estrutural plana, fórmula em bastão, fórmula condensada, as fórmulas que você vai encontrar na química orgânica. Classificação de carbonos, de acordo com a hibridação e de acordo com o número de carbonos que ele está ligado. Carbono primário, secundário, terciário. Classificou os carbonos, já era. Vai para a determinação e classificação das cadeias carbônicas. O que é uma cadeia principal? Como é que eu acho a cadeia principal? Beleza? E depois, como é que eu vou classificar essas cadeias? Aberta, fechada, normal, saturada, insaturada, ramificada, cíclica, acíclica? Depende. Então, classificação. Você vai classificar as cadeias de acordo com o formato delas. Beleza? Depois, compostos aromáticos. Compostos aí que tem anel aromático, que obedecem a regra de Huckel. Vai falar um pouquinho também de ressonância, beleza? E nomenclatura ortomete para, enfim. Só dá uma pincelada nessa parte aí dos compostos aromáticos. E depois a nomenclatura geral, que é a construção da nomenclatura da química orgânica. Ela segue mais ou menos um padrão. Bota aí, 90% dos compostos orgânicos seguem um padrão de nomenclatura. Um outro caso, tipo o éster. Alguns casos fogem um pouquinho da nomenclatura, mas não é nada muito diferente do que você vai aprender aqui nesse padrão. Então, para mim, uma das partes mais importantes da química orgânica está aqui, na nomenclatura geral. Beleza? Você vai aprender a nomear um hidrocarboneto, um álcool, um fenol, um enol. Beleza. Se ligou na nomenclatura do que é met, et, prop, but, os prefixos, aí você vai para os radicais alquila para poder saber o que é uma ramificação. Metil, etil, isopropil, terc, butil. Beleza? Então, radicais alquila, que são radicais formados só por carbono e hidrogênio. E falando em compostos só de carbono e hidrogênio, bora para os hidrocarbonetos, que são a base da química orgânica. Os compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Na verdade, essa é a primeira função orgânica que você estuda. E aí, depois, você mergulha nas demais funções. As oxigenadas, as nitrogenadas, as halogenadas. Então, você vai para as funções orgânicas, que para mim é outra parte de suma importância da química orgânica. Que é uma parte que aparece para caramba nas provas aí e quem está aí no ensino médio vê para caramba isso. Fui um bom tempo no ensino médio vendo isso aqui. Então, o que você precisa saber na função orgânica? Mais importante do que saber a nomenclatura é você saber identificar um composto orgânico. O que é um enol, um fenol? É álcool? Enol é, você que já viu aula aqui no canal. Então, o que é um álcool? É enol, fenol, ácido carboxílico, cetona, éter, éster, anidrido. Enfim, você saber olhar para a molécula, achar o grupo funcional, que é o que caracteriza a função, e dizer, ah, isso aqui é um fenol, isso aqui é um álcool, isso aqui é uma cetona. É, achou que eu nem ia falar, né? Enfim, e depois saber nomear os compostos orgânicos. Cada estrutura, cada estrutura não, cada função tem a sua nomenclatura, sigando mais ou menos esse padrão de nomenclatura geral. Também tem aula disso aqui no canal. Vambora! Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Ponto de fusão, ponto de ebulição, relação, se é uma cadeia mais ou menos ramificada, se o ponto de ebulição vai ser maior ou menor, enfim. Ponto de fusão, ponto de ebulição, as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Depois, acidez e basicidade, o que é um ácido orgânico, o que é uma base orgânica, teorias ácido e base. Depois, reações orgânicas. Aí, irmão, aí o bicho pega bonito, porque reações orgânicas é, pra mim, a parte mais cascuda da química orgânica, beleza? Tem que estudar muito, tem que fazer muito exercício pra gravar. Reação de adição, substituição, eliminação e oxirredução, esses quatro blocos de reações orgânicas. Então, vamos dar um destaque, vamos dar um destaque, vamos dar um destaque aqui pras reações orgânicas, beleza? Depois, polímeros, tranquilinho, só amor, maneiro pra caramba de ver. Isomeria, tanto a plana quanto a espacial, beleza? Isomeria plana, isomeria espacial. Química ambiental. Depois de ter toda a química orgânica, você, junto com a química inorgânica e com a fisicoquímica, você tem uma baita de uma base pra poder meter bronca na química ambiental. Ciclos biogeoquímicos, magnificação trófica, eutrofização, beleza? Parte aí de ciclo da água também, né? Dentro de ciclos biogeoquímicos. Lixo, contaminação, enfim, química ambiental como um todo. Depois, bioquímica. Proteína, carboidratos, proteínas, carboidratos, enzimas. E muito da bioquímica já vai ter sido visto aqui. Que, por exemplo, quando eu falo de funções inorgânicas, quando eu falo de sais orgânicos, eu falo de ácidos graxos, eu falo de sabão, eu falo de gordura, enfim. A gente acaba mesclando a bioquímica dentro de toda essa parte do conteúdo aqui. Tranquilo? Beleza? Então, tira o seu print aí. E aí, printou? Aí a pergunta que não quer, ela mostrou. Mas como é que será? Onde eu encontro tudo isso aqui nessa ordem exatamente organizada? Eu tenho que ficar caçando aula aí? Claro que não, filho. É só você entrar na mais monstruosa plataforma de química do Brasil. Químicadomonstro.com.br Sim, senhoras e senhores. Caiu no genjutsu do Merchan. O xaringa aqui, ó. Caiu no genjutsu do Merchan. Brincadeiras à parte. Lá no Química do Monstro, você tem que conhecer. Nós temos a plataforma, senhoras e senhores. Lá você, além de ter as videoaulas completas, você tem material teórico, autoral, mapa mental, podcast, lista de exercício, simulado e mais. Monitoria, que não é pelo e-mail. Monitoria que é diretão comigo no WhatsApp. Coisa linda. Monitoria pra você tirar todas as suas dúvidas relativas aos seus estudos dentro da plataforma. Fez uma questão lá do listão, não consegui entender? Manda no zap que eu respondo você. Eu mesmo, eu que cuido da monitoria. E é isso, supervisão direta minha. Eu que tiro suas dúvidas lá. Beleza? É isso, galera. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, que ele possa ter sido útil e mais, que ele possa ter contribuído pra você chegar um pouquinho mais perto do seu sonho. Um abraço forte, beijo grande no seu coração, até a próxima. Valeu! Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL